Olá gente, meus amigos, muitos ficam se perguntando, ou às vezes até tão em dúvida, o que vem agora nesse ano, o nosso canal. O nosso canal vai trazer muita coisa polêmica, muita coisa nova, vamos trazer também, além do canal, vamos trazer esse ano uma pesquisa científica bastante ampla sobre silagem sacada, sobre capiaçu, que muita gente ainda não tem dúvida, não acredita, não tem uma noção ampla do que é, tem muita coisa para vir. Vou passar para vocês algumas coisinhas. Para quem vai ficar comigo, Ricardo, da empresa do Campo Agrícola. Gente, o ano de 2022 vai trazer para vocês algumas coisas polêmicas. Para quem me conhece, sabe que eu não tenho que estar aqui medindo palavras. Eu trago para vocês fatos, e os fatos que eu trago, eu trago com provas. Então, o que nós vamos trazer? Inoculante, uma dúvida que todo mundo tem, e quem não tem dúvida, às vezes, está achando uma coisa errada. O que é inoculante? Precisa? Não precisa? Nós vamos ter vídeo, talvez vai ser um, dois vídeos, vamos entrar a fundo nesse assunto. O que é inoculante? Quando precisa? E quando precisa, o que eu posso usar lá da propriedade para não ter que investir tão alto? Aguarde, vai sair. Logo, logo, nos primeiros agora, a gente vai fazer uma bomba de polvilização artesanal, barata, para você passar veneno sem muito esforço. Vai poder fazer em cima de um carinho de mão, para transportar, por exemplo, 50 litros. Vai poder transportar em uma plataforma de quatro pneus. Eu vou trazer para vocês algumas possibilidades de fazer bem barato aquilo que a pequena propriedade precisa. pulverizar, defensivo, que seja veneno, pulverizar, talvez, alguma outra coisa que você precisa colocar, um nutriente, um adubo foliar, aquilo que você precisa, e está ali sofrendo. Coisa barata, coisa que você vai fazer na sua propriedade. A nossa ideia sempre é trazer o melhor para vocês. Vou falar para vocês esse ano um assunto que muita gente vai bater pau em cima de mim. Vou falar sobre energia solar. E digo para vocês, já vou avisar vocês, energia solar, vou provar. Não vale a pena, hein, gente? Não vale a pena. Tem algumas coisas que podem valer a pena, mas eu vou trazer para vocês verdades, números reais, para vocês não cair em certas ilusões. Então tem muita gente sem pensar, sem fazer matemática simples, indo para o caminho que muitas vezes não é aquilo que parece e não é aquilo que o vendedor diz. Eu não tenho nada contra nenhum dos assuntos que eu vou tratar, mas eu preciso trazer para vocês realidade. Eu sei que o dinheiro de vocês é suado. Eu sou filho de agricultor, sou agrônomo, vivo no interior, sofro, hoje trabalho mais na indústria, mas conheço a realidade. Muito aqui, do chão, da terra, e sei como é difícil tirar daqui dinheiro. E aí entregar para os outros, de mão beijada, quando não se precisa, não vou deixar vocês fazer isso. Ao menos eu vou passar para vocês fatos e números para que vocês entendam desses assuntos. Traremos esse ano também o que é mais importante? Um pé grande, bastante massa ou qualidade do que eu tenho? Por exemplo, capiaçu, é importante eu ter bastante ou é importante eu ter qualidade? Claro que, por óbvio, a qualidade às vezes para muitos já é óbvio isso e para alguns já talvez não. Então vamos falar um pouquinho de matéria seca. O que é matéria seca, que está relacionado ao que eu falei agora. O que eu dou para o meu gado é matéria seca, então o resto é a água. Então não adianta eu dar muita coisa se aquela muita coisa é água. Vamos entrar nesse assunto esse ano. Então assim, nós vamos ter muita coisa por aí. Nós vamos voltar a alguns assuntos do capiaçu. Vou trazer para vocês o maior segredo do capiaçu, que pouco está se falando, pouca gente está falando isso, porque não adianta eu plantar capiaçu se eu não sei cuidar dele, se eu não sei o principal dele. Esse maior segredo está relacionado exatamente a quando que eu vou fazer o corte e como eu vou fazer o corte, como é que eu vou identificar o momento de eu aproveitar esse material. Para mim não errar, porque se você errar, você perde dinheiro e você perde um bem precioso, que é o seu tempo. Então você perde muita coisa. Então nós vamos trazer para vocês assuntos bastante interessantes, assuntos bastante polêmicos. Espero contar com vocês, espero que Deus nos ajude, que nós todos estejamos juntos e presentes aqui. Talvez o bom Pai do céu leve algum de nós. É a vida, né? Quem está vivo em algum momento vai perder a sua vida, vai perder um familiar. Faz parte do ciclo que Deus trouxe para nós. A gente nasce, vive e morre. Mas temos que levar daqui as melhores coisas. Eu vou levar daqui o carinho de vocês. E o carinho de vocês eu conquisto em cada vídeo que eu levo para vocês com muito amor. E esse ano, quero trazer para vocês o máximo possível. Vou ter alguns momentos que eu vou estar em feiras. Então eu vou gravar bastante coisa antes das feiras. Vou estar com vocês em Minas Gerais, em dois eventos. Estarei lá em Uberlândia, na FEMEC, ali no finalzinho de março. E no início de abril, nos primeiros dias, estarei na cidade de Capelinha, numa feira lá também. Nesse meio caminho entre as duas feiras, visitarei o projeto que a gente está começando com o Fabrício Andrade, um outro agrônomo, que a gente vai fazer um projeto científico tratando exatamente da silagem de capiaçu e também da silagem sacada de uma forma estritamente científica. Os eros e os acertos que a gente faz no dia a dia tratando desses assuntos. Gente, não deixem de participar. Não percam os vídeos. Se você não assistiu o nosso canal ainda, não perde tempo. Tem muita coisa boa. Aqui não é canal de propaganda. Eu sou proprietário de fábrica, mas eu não venho aqui fazer propaganda. Venho aqui trazer para vocês orientação técnica de alguma máquina e principalmente conteúdo que você precisa no dia a dia para que você tenha sucesso. Eu quero ver você vencer. A gente precisa vencer esse mundo aqui. E precisamos tratar bem também a natureza e nos entrega o melhor. Conto com vocês, com a graça de Deus. Até lá!